Canal do Petra Pisa É que ela é pó, vem de vestidinho rosa Joga bunda pra tropa, vai e senta sua gostosa É que ela é pó, vem de vestidinho rosa Joga bunda pra tropa, vai e senta sua gostosa Toda, toda patricinha vem de vestidinho rosa Botou silicone e agora tá mais gostosa Vem barba e safadinha, ela senta e rebola Vem barbizinha, senta no colo da trampa Vem barbizinha, vem barbizinha Vem barbizinha, tudo vira medo Vem barbizinha, vem pra gente naquela cena Tira o começo do que é o certo estúdio Vem barbizinha, vem pra gente naquela cena Vem barbizinha, vem pra gente naquela cena É que ela é pó, vem de vestidinho rosa Joga bunda pra tropa, vai e senta sua gostosa É que ela é pó, vem de vestidinho rosa Joga bunda pra tropa, vai e senta sua gostosa Vem barbizinha, vem barbizinha, vem barbizinha, vem barbizinha Tio Dene que tá na voz pra tocar no paredão É mais uma do merinho do tio Diretamente do que é o certo estúdio Sai do meio que a brisa, tu não tem freio Pensa Prisa Prisa Meditando sobre o que de fato aconteceu Aí DJ Luquinha Eu até pensei que fosse ter uma cena É mais uma do merda ilutil Como era de costume entre você e eu Tudo vira medley Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis se fumo de você com medo Tira onda, pois agora quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer Vou ficar na história sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis se fumo de você com medo Tira onda, pois agora quem não quer sou eu 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 Quem não quer Me ligou na madruga falando Tio Dene vem fundo aí comigo tô na zona sul Fazendo sigilo sem correr perigo eu te quero pretinha do cabelo azul Só quer dar forte um pouquinho de carinho Calma pretinha eu vou te dar beijinho Tá excitada já ficou bolada com as suas amigas jogando pra mim Pode postar forte é no Tik Tok Pode mostrar de lá de uma meia glock Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do cói Pode postar forte é no Tik Tok Pode mostrar de lá de uma meia glock Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do cói Já sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento que fingiu me corromper Todo dia toda noite tô sonhando com você Eu tava macetando em você, colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu tava macetando em você, colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu pensei que eu sou sua amiga, mas com a pessoa pra você Esse dia eu sonhei que eu ia fazer por você Sai do meio do abrisado, não tem prêmio E o botão, 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 vai E o botão, botão, botão Pensa Ah, esquece, as alvinha louca, tudo que acertar pro esquece Vira no jeitinho que nós faz, sabe que o swing é demais Tem o KK, time não vivendo tipo GTA Abre o tempo, ele não tem hora pra cá mais Relogio de fruta, suco na costela, solta a bunda, tem o PD Desde o 011 pro 08, sim, trocou o trap funk pelo forrozinho Vem da cachorrada, cinco namorada Cara instante, mas não vale nada Os que é pé, pirassão Pois bota tudo dentro sim, bota o sentimento não Os que é pé, pirassão Pois bota tudo dentro sim, e bota o sentimento não Ah, esquece, as alvinha louca, tudo que acertar pro esquece Vira no jeitinho que nós faz, sabe que o swing é demais Tem o KK, time não vivendo tipo GTA Abre o tempo, ele não tem hora pra cá mais Relogio de fruta, suco na costela, solta a bunda, tem o PD Desde o 011 pro 08, sim, trocou o trap funk pelo forrozinho Vem da cachorrada, cinco namorada Cara instante, mas não vale nada Os que é pé, pirassão Pois bota tudo dentro sim, bota o sentimento não Os que é pé, pirassão Pois bota tudo dentro sim, e bota o sentimento não PRISA PRISA É o MEDA INUTIO, exclusivo aqui, ó No canal do Pedra Aí, bebê PRISA Oi, mulher, por que tá me ligando? É falar daquele dia que eu me agradeci Docentou, foi porque quem sabe que eu sou sem amor? Só queria te falar que a clausinha estourou Estourou? Que bom, respirar conta até três Se passaram três segundos, agora falta nove e meio Gravidou, vai ter um menino Me gravidou, vai, vai ter um menino Me mandei no topo da Cereca foi pedido Deina mandou dligar a madre my Acerta, secas, ela sou deus, do bumbull E as комinta de sujação ichi Deixa o vermmelima que tá na boa sopa, que eu não falei, não Release dos mentorship dos tempos dos Oferecimento de Groupon Ohio SI Oi, mulher, por que tá me ligando? Oi mulher, por que tá me ligando? É falar daquele dia que eu me agradeci Entrou Potocentou o pony desboque Sabe que eu sou sem amor Tá meu clearly que é falar minha co steadily estourou Se passaram três segundos agora falta nove meses Tio Denis que tá na voz pra tocar no paredão O que é que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu AP, ou maresia pra ver o mar Onde te conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar Onde cê quer me ter? Fala onde cê quer me dar Ouá, vou pôr devagar pra não te machucar Ouá, se sinta à vontade quando quiser gritar Ouá, o tempo não para, vamos aproveitar Tio Dene que tá na voz pra tocar no quaredão O que é que cê vai fazer? Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu AP, ou maresia pra ver o mar Onde te conhecer? Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu AP, fala que eu vou te... Tio Dene que tá na voz pra tocar no quaredão Tudo vira medley, exclusivo aqui ó Canal do Pedra Um passageirinho no seu corpo Tio Dene que tá na voz pra tocar no quaredão Ela sabe que eu sou desagrado, maconheiro nato Se o cabelo não bate na bruna, só deixa que... Como o sol, eu só faço maquinha, queimo baseado Tudo em alta temperatura e o coração gelado Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu vou passageirinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Sinto uma vez sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vou passageirinho no seu corpo Tio Dene que tá na voz pra tocar no quaredão Tudo ensina medley Se o cabelo não bate em seu corpo Vai se apaixonar no meu É o melhor repertório do Brasil E é o medley no tio Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Na Manaus é pequena, minha filha que anda junto eu tentei Não ser moleque com você eu tentei Mas quem não erra em 2020 Não dou confiança pra figante Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhuda Ela chegou pra mim? Falou assim Tudo vira medley É mais um exclusivo aqui no canal do Pedra Aí Oferecimento de plataforma Ui A melhor do Brasil O grupo da casa Sem querer te afrontar Já comi a maioria Vamos dançar Daquele jeito Já tô sabendo Já tô sabendo Do corpo a pouco Ela tem Tchau 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 Cai na barra com meu sonho e curte e bebe Se não aguenta pra que veio Ou pra que veio Se não aguenta pra que veio Pede pra sair Se não aguenta pra que veio Ou pra que veio Se não aguenta pra que Curte, 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 curte e bebe Curte, 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 curte e bebe Curte, 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 curte e bebe Curte, curte, curte É Jeff Hook na madeira Quebra! Diretamente do palco da Movernight Repertório pra porrazeiro casca de bala ao vivo Chegando mais uma do sucesso E conhece bem assim com a gente, ó Nunca diga dessa água, nunca beberei De tanto leva não, agora já me cansei Eu te valorizava, todo dia, toda hora Você que terminou, agora é bom Quem sabe canta com nós E vai, vai, vai correndo atrás E vai correndo atrás E vai, vai, vai correndo atrás Que eu já tô em outra E vai, vai correndo atrás E você não compreu esse solinho Você tá bebendo é rápido É repertório pra porrazeiro casca de bala ao vivo Vai, Ju! O gato bebe leite E meu pai toma chá Vovô só no azeite E eu não largo Uma loura gelada Tem que dar gelada Tem que dar nevada Não pode espumar Por isso é que eu sou louco Por uma loura gelada Tem que dar gelada E tem que dar nevada Não pode espumar Vai, DJ Luquinha É pra dançar o rock Vamo fazer direito então É de F1 de na baseira Lembra, vai? Tio da equipe dela, vai? É pra tocar no paredão Vem com a gente assim, ó Se liga Eu quero ver tu balançar Quero ver tu suringa A nova dança da galera Chegou para ficar Quero ver tu suringa A nova dança da galera Que chegou para ficar A mulherada quer A mulherada gosta Todo mundo vai fazer A dança do bota-bota A mulherada quer A mulherada gosta Todo mundo vai Prepara, vai! Bota, 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 bota Bota de ladinho que ela gosta, ela adora Bota, 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 bota Bota de ladinho que ela gosta, ela adora Bota, 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 bota Bota de ladinho que ela gosta, ela adora Bota, 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 bota Bota de ladinho que ela gosta, ela adora Vai, Jujo É pra dançar com o rock Vamos fazer direita Olha assim, ó Eu tava na balada com meu amigo Jujo Passou uma novinha e ela olhou pra mim Jujo me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu amigo Jujo Passou uma novinha Aquela ali Jujo Jujo me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Fisque peitão Fisque bundão Fisque pernão Fisque mulherão Fisque peitão Fisque bundão Fisque pernão Fisque mulherão If I told you once I told you twice You can see Tudo virou merda em vida É o melhor repertório do Brasil E tá exclusivo aqui, ó Canal do Pedra O que, 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 o que. Repertório pra fazer o casca de bala, vai A partir de agora é o retro da reboada Já é sensação a nova dança do verão Treme a bundinha e vai descendo até o chão Debe o que na batera vai As trilhas vão fazer a dança do chão, chão, chão Já é sensação a nova dança do verão Treme a bundinha e vai descendo até o chão Debe o que na batera vai A gente já vão fazer disparatida Xão, 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 xão Xão, 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 xão Xão, 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 xão Aí tidas usando que? É repertório pra borrazer o casca de bala, vai Quando ela chega Para o baile Com vestido de um deadhead Ela é tipo um banquete No destaque na capa da sex Poderosa Maravilhosa Aonde passa incomoda Aonde passa incomoda E joada da mente blindada Só toma tequila e chando na taça Essa mina é saliente Essa mina é chapa quente Entre em cena Rouba a cena Indica amarela a cena Amarela a cena E tem de carro tem incêndio Pode chamar que elas vêm É a mãe de Black Blue Seu perfume é de antigo Ela força Ela goza Só gosta de sergêndo na moda Só gosta de sergêndo na moda Enjoada da mente blindada Só toma tequila e chando na taça Essa mina é saliente Essa mina é chapa quente Entre em cena Rouba a cena Indica amarela a cena Vai dizer o que? Manha que se é pra tu parar De sentar e subir No fim eu tô lançando Até sair mais uma pra descer Passando coisa nova Tendendo seu pedido Todo mundo vai fazer A dançada vai caindo Se é pra tu parar De sentar e subir No fim eu tô lançando Essa é mais uma pra descer Passando coisa nova Tendendo seu pedido Prepara pra ir no chão vida Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão Agora com novo estilo Caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão Agora Vai! Repertório pra fazer o casco é de bala, vida Confunda não, viu? Vamos nós! Sou gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Eu sou boné da Jojão Copo de uísque na mão E trejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas eu já tinha pirimido Gordinho, gostoso Gordinho, gostoso Hoje me levam pra cama E amanhã querem de novo Olha, gordinho, gostoso Antes do Tik Tok era assim, bebê Eu não sofri banho Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri banho Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri banho Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri banho Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Vai, né, John, John Vai! E hoje eu tô pro crime, crime de amor Vou te pegar no meu carro, eu vou Vou te pegar daquele jeito, amor Hoje eu tô pro crime, crime de amor Vou te pegar no meu carro, eu vou Vou te pegar daquele jeito, amor Você vai na frente, eu vou atrás Cuidado que o povo fala demais Pra não dar B.O. pra mim Pra não dar B.O. pra mim Pra não dar B.O. pra mim Eu tô no meu carro, já tô te esperando Deixei o Jô Jô, só passando pano E por que tá demorando E por que tá demorando E por que tá demorando Tu é só migué, tu é só migué Tua reta reta, mas a hora tá no pé Venha cá mulher, venha cá mulher Eu tô te esperando, vou te dar o que você quer Hoje eu tô pro crime, crime de amor Eu vou te pegar no meu carro, eu vou Vou te pegar daquele jeito, amor Hoje eu tô pro crime, crime de amor Vou te pegar no meu carro, eu vou Vou te pegar daquele jeito Sobre o mundo dentro e ao redor Deixa eu ver que tá na voz pra tocar no quarentão Exclusivo no canal do Pedro Sobre o mundo dentro e ao redor Estrelas são do ciclo, só o menor Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinível ciclo, só o maior Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinível ciclo, só o maior I'm feeling alright, baby I'm gonna have the best fucking night of my life Se eu ver que tá na voz pra tocar no quarentão Exclusivo aqui ó Canal do Pedro Ela pediu pra sentar, sentar na jogada Gostar dos malandros, da rua, da água É perigosa, novinha malvada Pede pro tio nenê, na safa, na rava Não sei se é teu jeito, se é o teu beijo Puxo teu cabelo, te soco sem medo Envolvi com as piranha da rua Agora é putaria, ninguém Baby, eu tava na rua da água De loque de raiz Me avistou do nada Chegou com o sozinho Acho que eu falo na lágrima Que pediu pra sentar Essa rara plantada Baby, eu tava na rua da água De loque de raiz Cê me avistou do nada Chegou com o sozinho Acho que caiu na lágrima Pediu pra sentar Essa rara plantada A loque de roque de raiz Queria mais o resto De loque de raiz Eu vou ver que tá na voz pra tocar no quarentão Deixa eu ver que tá na voz pra tocar no quarentão Vou lutar com a tela de nada Tô no último volume Vou plantar no baile mais tarde Vou usar o lanche perfume Agora que vai dar o rolé Pra se rever o volume É que nós é o bar do curso Sabe que nós não assume Vou na favela de nave Sou no último volume Vou plantar no baile mais tarde Vou usar o lanche perfume Agora que vai dar o rolé Pra se rever o volume É que nós é o bar do curso Sabe que nós não assume Os meninos tá com o pacote Dentro da mala Cantando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta Logra de fala Os meninos tá com o pacote Dentro da mala Cantando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta Logra de fala O cupido me falou Que a flecha é meu coração O cupido me falou Que a flecha é meu coração Então vem de flecha Que eu vou de oitão Então vem de flecha Que eu vou de oitão Então vem de flecha Que eu vou de oitão Não vem de flecha Que eu vou de oitão O melhor repertório do Brasil Aqui no canal do Pedra Swing não, vida Olha que novinha tem a bunda grande Ela dançou funk, ela quica demais Olha que novinha tem a bunda grande Ela dançou funk, ela quica demais Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança um punk, ela clica demais E não via minha vontade, ela dança um punk Na hora de me esconder Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em tranta Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você pro rolê valer Então senta, vem, senta, vem Vou lá, então sarra, então sarra Com a bunda no chão, com a bunda no chão Então sarra, então sarra O corpozão, o corpozão Então sarra, então sarra Com a bunda no chão, com a bunda no chão Então sarra, então sarra Com o corpozão, com o corpozão A gente brigou e eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora Tô parrei com a amiga dela, tô pensando na mulher gostosa Diz que as duas também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô Mas se joga, então joga, então joga, vai mozão Pagodinho! Que o bebê que tá na bota tocando com a leidão Isso é o rolê da Revoada, exclusivo do canal do Pedra Essa vai bater no canal do Pedra F8 Ferrari Lamborghini, furos, boteadura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Vou até geladeira pra depois lotar garagem Toda história chegou Por isso só pra te dar É que eu já falei, mas eu saí pro campeão Ontem me pôr o céu e Deus me deu a mão Vitorioso, vá, vindo a estrela de mão São trinta e poucos anos de comunidade Só fé, Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Eu cito a conselho de ser campeão Passei os apuros, hoje passo de urus Se é povo e o vale, se é o Wesley Alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei suor E severança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer Os barulhos da goteira Só desencantei Com o tom da Moneteira Tio D.C. da Lavova Tô tocando o quarentão Pra um detalhe voada ao vivo